A festa de hoje vai ser demais, vai ser muito legal, tem que cuidar de todos os preparativos. Olá, senhorita Joaninha! Olá, dona Coelha! Eu gostaria de saber se eu posso levar muitos amigos na festa, quantos amigos eu posso levar. Olha, todos os bichinhos da floresta foram convidados. Então, como não dá pra levar muita gente, você pode levar dois amigos. Dois amigos só? Aham. Não pode ser três, não? Não. Dois. Não, nem quatro. Não, dois. Não, quatro, nem cinco. Não, dois. Tá. Olá, perdi alguma coisa? Não, não. Olá, dona Borboleta. Ah, eu sei. Não, não me responde que eu já sei que você vai na festa. É claro que você vai na festa, é uma festa muito importante. E quem você vai levar pra festa? Eu ainda não sei. Como assim não sabe? Como assim não sabe? Sem amigo não entra na festa. Eu fiquei um pouquinho ocupada, né? Pra pensar. Sem amigo não entra na festa. Então nós temos que ir lá. Vamos, vamos, voa e você tem que achar um amigo. Voa e você tem que achar um amigo. Ah, um chicote. Socorro, socorro. Alguém me ajuda. Socorro. Alguém em perigo? Ou uma borboletinha? Deixa eu ajudar. Pronto. Obrigada. Quem é você? Eu sou o gigante do sul. E você? Eu sou a Borboletinha Lili. Pra onde você vai? Prazer, Borboletinha Lili. Eu estou indo para o sul. Nossa, que legal. Eu vou para uma festa. Você gostaria de ir comigo? Eu? É, meu convidado. Nossa, eu nunca participei de uma festa antes. Eu vou adorar ir para uma festa. Em agradecimento por ter me salvado. Oh, disponha. Vamos lá então. Eu quero ir para essa festa. O gigante! Corre! Salve quem puder. Ué, por que as minhas amigas fugiram? É sempre assim. Quando eles me veem, correm. O gigante! E saem correndo. Mas pode deixar. Não, peraí. Eu vou falar com as minhas amigas. Você é meu convidado. Muito obrigado. Por que vocês fugiram? Porque, você não viu? É um gigante que está te perseguindo e quer te pegar. Não, mas ele é meu convidado para a festa. Ele me salvou na floresta. Você convidou um gigante para a festa? Uhum. Ele não é perigoso? Nem um pouquinho. Ele te salvou? Sim. Então tá bom. Vamos lá falar com ele. Oi, bem-vindo. Qual é o seu nome? Eu sou o gigante do sul. Gigante do sul, de onde você veio? Do sul. E para onde você está indo? Para o sul. E o que você está fazendo aqui? Eu vim para a festa convidado pela borboletinha Lili. Ah, sim. Então vamos para a festa. Vamos para a festa. Então, enquanto nós vamos para a festa, vocês continuem assistindo o cantinho da criança. Ah, vocês não vão esperar? Vamos.